Escuta essa, um casal de agricultores da cidade de Pérola do Oeste, no estado do Paraná, caiu em um grande golpe, mas um golpe muito ingênuo. Porém, a ingenuidade ou ganância lhes rendeu um prejuízo de 240 mil reais. Sabe o que eles compraram? Veja só, uma máquina de fabricar dinheiro. Olha, tem gente que acredita em tudo, né? Tinha que dar no que deu. Então, veja a matéria e entenda melhor. O caso do agricultor que queria se tornar milionário e acabou vítima de golpistas é o principal assunto entre os moradores da pequena Pérola do Oeste. Esse tipo de coisa, de pessoa, sempre vai existir, né? Nunca vai acabar. Impressionante você ver a coragem de quem faz isso aí. E daí você vê a inocência de quem cai nisso aí. Seu iranil e a esposa ainda mal conseguem acreditar no que aconteceu. O vizinho e outras duas pessoas desconhecidas apresentaram ao casal uma proposta para deixar as economias da família três vezes maior. Um multiplicador de dinheiro. Mas para isso, os agricultores tiveram que desembolsar quase 242 mil reais. dinheiro que estava guardado dentro de casa. De manhã cedo, nós levantemos, né? Aí eu disse, meu Deus, e essas papelames, coisas aradas, os caras de ontem de noite ali, o talento que estava aí, e tal, eles dizem para ela, mas e o dinheiro? Ah, rapaz, está lá. Foi lá ver, o balde estava lá, normal, puxou o balde, abriu, tinha papel dentro só. A receita para a multiplicação do dinheiro, segundo os golpistas, era simples. Bastava papel em branco, água com corante apresentada como um produto químico e ainda algodão para que cópias perfeitas fossem feitas em apenas algumas horas. Quando os agricultores se deram conta, já era tarde. Os bandidos fugiram levando as notas verdadeiras. Para o casal, sobraram apenas restos da tal invenção e muita vergonha pela ingenuidade. Hoje a gente tem medo, né? Hoje a gente tem medo. Para que dar uma confiança? Confiança, claro, a confiança dele, né? Sempre tomou chimarão, sempre conversemos, jantou lá em casa duas vezes e uma coisa dessa, né? Na delegacia, nem sinal dos golpistas. Principalmente porque as vítimas de tão chocadas nem mesmo conseguem ajudar na investigação. E você aí de casa, o que acha dessa história? Mande uma mensagem para nós comentando sobre esse golpe da máquina de fabricar dinheiro. Gente, vamos prestar atenção, né? Cair numa história dessas não dá!